Bem, a gente está voltando agora com o programa Conexão Empresarial e para quem acompanhou o primeiro bloco, a gente está conversando aqui nesta edição com o Nadim Donato. Nadim Donato é agora o responsável pela condução da Federação do Comércio de Minas Gerais. Agora sim nós vamos começar a falar desta etapa. Mas antes disso, reforço aqui o meu agradecimento a cada um que está nos prestigiando, assistindo a programação do Canal Viver Brasil e agora especificamente ao programa Conexão Empresarial, que está sendo distribuído pela Oi e pela Claro, a partir das distribuições via cabo, pelo YouTube, pelas redes sociais e pelo próprio site do canal. É só você digitar www.canalviverbrasil.com.br e já cai direto na programação que está sendo distribuída. Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, nós tivemos hoje inclusive com a nossa prefeita Margarida Salomão, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, o nosso compromisso de estar entregando produções e programas cada dia melhores. Meu caro Nadim Donato, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre a sua vida originária ali, a sua origem, né? Muzambinho, Belo Horizonte, Enxovais Donato e agora, talvez um dos momentos mais importantes da sua vida. E esse percurso eu acompanhei. Essa história de você se posicionar como representante do setor produtivo. E aí eu digo que, certamente, foi uma briga muito nervosa, que teve várias passagens absolutamente públicas e você conseguiu atravessar essa barreira e criar a expectativa de um novo tempo. Esse tempo está chegando. Esses momentos estão sendo constituídos. Mas, certamente, não é fácil fazer essa virada em uma instituição que estava associada a um determinado perfil de condutas há 30, 40 anos. Então, é uma caminhada que tem que ter muita coragem, muita disposição e força para ir enfrentando as peculiaridades desse caminho. Qual razão que você se posicionou para ser representante de classe e por que essa fé é tão grande na Fê Comércio? Essa disputa aí já foi explicitada publicamente. Foram mais de 10 anos aí de tormentos entre a saída do Rossi, que foi anos atrás, décadas atrás, depois a entrada do último que estava lá e com a sua eleição há cerca de um ano atrás. Eu queria que você falasse sobre essa parte da sua vida. Antes da Fê Comércio, o porquê que você se postulou a essa representação. Bom, me permite fazer um paralelo também? Claro. Eu, quando eu saí, quando eu precisava crescer a Donato, eu tive um limitador, porque hoje você tem várias entidades, Sebrae, as entidades todas fazem uma gestão para o comércio. Na época que eu assumi o negócio, assumi, não, que eu comecei a trabalhar com os meus pais, eu não tinha um local de gestão disso. Então, eu procurei o quê? Uma entidade de classe. Foi quando eu fui convidado para ir para a CDL Jovem. Então, lá, quando eu cheguei na CDL Jovem, eu comecei a ver os pares, as pessoas, os mesmos problemas, um bate-papo, uma discussão, uma troca de ideias. E ali, em paralelo, eu fui fazendo, em paralelo ao meu crescimento empresarial, eu fui fazendo ali um local de conhecimento. Da CDL Jovem, eu fui para a CDL BH, me tornei vice-presidente lá, aprendi muito lá. Depois de lá, eu saí, fui, nós constituímos uma associação, que era a Associação de Logistas de Shopping Center, que eu te falei que eu tinha loja em shopping e era muito, tudo muito novo, a gente precisava se unir para poder entender como que trabalhava no shopping. Fui presidente dessa associação, com 50 membros. Depois de lá, eu fui convidado para a Associação Comercial, sou diretor emérito até hoje, com muito orgulho, a Associação Comercial é uma entidade maravilhosa. E lá também aprendi um pouco mais sobre a entidade e depois, assim, do nada, nos convidaram para ir para o sindicato. Eu não sabia o que era sindicato, tinha nem ideia do que era sindicato. E nós, então, um grupo de empresários, Sindicato e Sindilogias. Sindilogias. Ele não tinha nem nome, nós que colocamos o nome de Sindilogias, aí copiando o modelo do Brasil. E aí nós, então, constituímos os Sindilogias, que era um sindicato até então de gaveta. Era um sindicato, estava lá na federação, ninguém tocava muito e tal. Tive o apoio e aí o grupo começou a pegar isso. O Irã é nessa época? O Irã é nosso presidente, ele que me deu o apoio. O Irã Correia. O Irã Correia. É dessa época de uns 20 anos atrás? Isso. 15 a 20 anos atrás. É, exatamente. Uns 20 anos atrás. E o Irã, nessa época, falou, não, você toca, você está mais aí no comércio e tal. E ele foi me dando força. Depois ele não quis se reeleger. Eu me elegi presidente do Sindilogias. E aí, com um grupo de empresários e os executivos, que estão comigo até hoje, a gente construiu o Sindilogias. Então, isso foi muito gratificante, porque ele não tinha nada, absolutamente nada, nem local, nem cadeira, nem espaço e nem era conhecido. E a gente fez um trabalho, assim, de luta pelo empresariado. Nós lutamos muito à frente do Sindilogias. E o Sindilogias se tornou o maior sindicato da Federação do Comércio. Então, a Federação do Comércio, nessa época, tinha 20 e poucos sindicatos e o Sindilogias era o maior. E eu comecei a participar da Federação do Comércio, mas muito pouco, duas reuniões por ano. E quando eu ia, eu levava as nossas angústias, porque a Federação, na realidade, era uma potência mais, vamos dizer, adormecida. Então, a gente começou a trabalhar nesse sentido, fizemos um belo trabalho. Eu devo muito à minha diretoria, devo muito aos executivos que me acompanharam e me acompanham até hoje. E a gente foi crescendo. E isso, lá dentro, foi meio que brotando uma história de que um dia ia mudar a presidência e eu poderia ser o presidente. Na verdade, eu nem pensava nisso. Na época, eu nem pensava em ser presidente de sindicato, mal sabia o que era sindicato. Depois, eu descobri a força de um sindicato. E ele realmente é forte, porque ele te representa através da nossa lei maior, que é a Constituição. E aí, eu comecei a defender os nossos direitos. Então, isso foi dando força e tal. Depois, infelizmente, nós passamos aquele momento de pandemia, né? Que o Sindicato de Lojas ficou negociando o tempo inteiro, a abertura, fechamento, aquela situação toda. Eu acho que isso tudo foi me dando uma certa visibilidade, um certo trabalho. E aí, foi meio que natural a minha ida a uma disputa à presidência da Federação do Comércio. Você falou coisas aí bastante interessantes que eu gostaria que você reforçasse. Para quem olha uma instituição de fora, como é o caso de uma associação comercial, de uma CDL, de uma Fê Comércio, FIENG, o que mais existir? A pessoa olha aquela instituição como uma instituição realmente forte, que representa todo o setor, que representa toda aquela força de atividade associada àquele ambiente, àquela área. Mas aí você colocou, talvez, pontos ainda mais importantes, porque essa é a força que a gente vê. Mas, pelo que eu entendi aí, tem uma força muito maior. Como é que é a história, por exemplo, dessas instituições, dos sindicatos, que representam classes, no que diz respeito à legislação e à constituição do país? Vocês conseguem fazer algum movimento a partir da força do sindicato sozinho? Ou tudo é associado ao Congresso? Não, na realidade, assim, é interessante, você vai entender. Uma associação, ela representa os associados dela. O sindicato, não. Ele representa a base dele. Então, eu, se eu entrar, como sindilógia, se hoje eu entrar numa ação contra a Prefeitura de Belo Horizonte, algum motivo que seja para defender os empresários, eu vou entrar para 35 mil empresas em Belo Horizonte. Diferente. E não são as 35 que são associadas. Então, constitucionalmente, ele foi feito assim. O sindicato é o representante legal da categoria. Não apenas dos associados. Exatamente. Mas de toda a cadeia. Exatamente. Então, essa foi a importância que a gente descobriu no sindicato. Então, quando nós tínhamos lá a associação de lojistas, a gente queria discutir alguma coisa, queria entrar na justiça, era para 50 pessoas. Eu não. Quando eu entrei na justiça contra a cobrança do imposto de incêndio que nós ganhamos, eu venci para 35 mil empresas. E eles nem sabiam disso. A maioria não sabia. Depois, deixou de pagar. Então, isso é representatividade. Então, quando nós descobrimos isso, aí nós falamos, poxa, aqui é o lugar que a gente vai trabalhar melhor para o empresário. E foi aí que eu dei um foco maior. A nossa diretoria deu um foco maior. E a gente começou a fazer um trabalho mais específico. E assim, quando você está, porque em um momento algum eu deixei de ser empresário. Então, eu via as necessidades, a gente fazia as reuniões. Os diretores, olha, nós precisamos resolver isso, resolver isso. discutir a questão do percentual que os cartões de crédito estão cobrando. Aí você começa numa, entendeu? Numa negociação que eles até entendem a representatividade. E outra, a justiça entende a representatividade. Então, acabou o problema nosso. Ambiente interno de muita tensão à última disputa. Isso. Como é que foi esse ambiente e como é, e o mais importante, como é que foi dissolver essa tensão tão grande para haver uma eleição e uma nova gestão? E o mais importante, como é que está a partir daí a harmonia da instituição? Ela está funcionando, as coisas estão caminhando da forma como se esperava ou ainda está muito duro a comportamentos e por aí vai? Não. Hoje, há um ano, nós estamos a nova diretoria à frente da Fé Comércio e eu te diria que está muito bem. Eu vou voltar um pouquinho, que nós tivemos realmente há cinco anos atrás uma complicação muito grande, que houve uma disputa pela primeira vez na história da Federação do Comércio, duas chapas, em que a chapa que tinha ganhado por dois votos, ela não podia assumir, o tanto que ela não assumiu. Então, ficou aquela coisa, assim, os outros quatro anos foram, sabe, quatro anos difíceis de negociação, enfim, foi muito ruim para todos nós. Mas que precisava existir na história da Fé Comércio, eu imagino isso, porque ela precisava mudar. O tanto que ela mudou. O que aconteceu? Há um ano atrás, não houveram duas chapas. Houve uma chapa com 44 votos a favor e dois contra. Então, aí já deu uma... A turma já entendeu, sabe, se a gente teve a capacidade, apesar de serem quatro anos tumultuados, a Federação do Comércio sem presidente, presidente em exercício, não o presidente, ele não pôde ocupar o cargo. E isso foi desgastando mais ainda o cenário que já vinha meio parado, isso foi ruim. Mas, enfim, conseguimos nesses quatro anos lavar a nossa roupa suja, discutimos, debatemos, houve uma compreensão e aí a gente partiu para uma união. Então, a partir de 2022, 2023, de fato, é uma nova entidade? Nova entidade. Hoje, assim, não vou falar para você que a gente não tem problemas, porque tem, são várias situações que a gente tem que ajustar, nós temos um caminho muito longo, eu tenho por obrigação, meu compromisso com a minha diretoria de colocar a Fé Comércio aonde ela deve ficar. ela ainda não está, a posição dela, ela está abaixo do que ela deve ficar. Eu vou colocar, se Deus quiser, com o apoio que eu estou tendo da diretoria, ter um trabalho longo. Mas eu te falo que hoje já é uma outra realidade um ano depois, porque pelo menos a gente já conseguiu dar um ritmo nosso. Essa diretoria já deu um novo ritmo à casa. E uma diretoria representativa. É uma diretoria que tem empresários lá dentro, de todos os setores. Então, você já começa, eu acho assim, a sociedade já começa a entender o que é a nova Fé Comércio. Eu queria que você explicasse um pouco mais detalhado quais são as principais ações que a gente pode esperar da Fé Comércio e dos seus braços complementares. Mas antes disso, antes de entrar nessa etapa, eu queria que você falasse de um momento que a gente está vivendo. É um momento único. Eu queria te escutar a partir de duas situações muito importantes que a gente está tendo no nosso ambiente empresarial, no nosso ambiente social, de maneira geral. Uma é a questão da reforma tributária. Qual é o esforço, quais são os esforços que a Fé Comércio está fazendo para termos uma solução nessa questão que bate tanto no desenvolvimento das empresas e do setor produtivo de forma geral. Então, eu queria te escutar, em relação a esta questão da reforma tributária, qual que é o momento que a gente está hoje e como a Fé Comércio está enxergando essa situação. E a outra questão é para te escutar sobre uma outra parte que é fundamental para o desenvolvimento econômico, que é o nosso modelo trabalhista. Então, eu gostaria de te escutar sobre uma reforma que está sendo pleiteada e está em andamento, que é a tributária, as mudanças que já foram feitas na questão trabalhista e se há mais ações a serem feitas neste campo. Então, são duas perguntas que eu entendo que são muito importantes para o conjunto da nossa sociedade. Com certeza. Gustavo, primeiro, a reforma tributária para a gente é fundamental. O que aconteceu na Câmara? Agora, quando soltar a reforma tributária, uma alíquota de 25%, uma alíquota única e que ela iria aumentar, sim, os impostos. Todas as contas que foram feitas pela Federação do Comércio, nosso setor de economia, pelos nossos tributaristas, que hoje temos um grupo de tributaristas lá dentro, inclusive um conselho de tributaristas, renomado, e pela Confederação Nacional do Comércio, que ela participou ativamente disso, e nós juntos, porque eu sou diretor também da Confederação Nacional do Comércio, vou direto ao Rio e à Brasília, nós começamos a debater no Congresso. No Congresso, nós tivemos uma evolução muito grande. Qual foi a evolução? Conseguimos discutir que não dá para ter uma alíquota única. Não podia ser uma alíquota de 25%, porque ela pesaria exatamente no setor de serviços. serviços, porque a cadeia longa é aquela cadeia que você, que é a cadeia da indústria, por exemplo, do comércio, que você vai creditando os valores e vai debitando os créditos. Para essa funcionaria. Isso, para essa está funcionando. Para o serviço não, porque o serviço ele não acredita, ele tem folha de pagamento. Advogado, médico. Isso, exatamente. Você tem o setor de serviços, prestador de serviços, de limpeza, manutenção, essa turma é só serviço, é só folha de pagamento. E até então não se discutia sobre uma diminuição ou redução da folha de pagamento dos encargos. Muito bem. Então, trabalhamos efetivamente. Aqui vai o meu agradecimento ao deputado Reginaldo Lopes, que nos ouviu o tempo todo. Fizemos reuniões com o vice-presidente, com o ministro, com todos. E conseguimos levar para eles, volto a falar, a Federação do Comércio, junto com a Confederação Nacional do Comércio, conseguimos levar para eles algumas situações. Quais foram? Primeiro, alíquotas variadas. Porque você precisa dividir as alíquotas por setores, porque são setores diferentes. Segundo, não cumulativo. Isso nós conseguimos. Foi uma vitória nossa. O imposto, você paga imposto sobre imposto. Não vamos pagar, porque já está no texto não cumulatividade dos impostos. Segundo ponto importante. E o terceiro ponto, e não menos importante, e até mais perigoso, é discutir o simples. O simples, que detém a maioria das empresas brasileiras, ele ficou de fora da reforma tributária. Mas na reforma tributária, a gente conseguiu colocar, pelo menos, que o simples credite uma empresa maior, que esteja fora do simples, para que ele possa vender. Credite o quê? Quando ele emite uma nota fiscal, aquela empresa grande pega essa nota fiscal e credita ela como crédito, para que ela possa... Então, antes, hoje, o simples vende para uma grande empresa, mas não acredita. Então, essa grande empresa não quer comprar do simples. Aí, não. Nós conseguimos também essa posição. Então, essa foi a defesa que a gente fez na Câmara dos Deputados. Nós trabalhamos efetivamente, fomos ouvir o tempo todo, discutimos, debatemos, e aí foi para o Senado. Muito bem. Agora, no Senado, existe uma discussão grande. Nós estamos em contato, já entrei em contato com os senadores, né? Carlos Viana, já conversei com ele, já conversei com o Cleitinho, já também conversei com... Tive a oportunidade de conversar com o Presidente do Senado. A ideia nossa é continuar no debate, porque de tudo que chegou lá, os serviços ainda estão sofrendo aumento de imposto. Então, hoje a Federação do Comércio entende que para a indústria será melhor. Para o comércio teremos alguma diferença. Essa diferença é pontual. Mas, para os serviços e turismo, nós vamos ter aumento de carga tributária. E se você tiver aumento de carga tributária, você vai ter aumento de carga tributária exatamente onde se emprega. O emprego hoje, ele não está concentrado na indústria, uma parte maior no comércio, mas a maioria está no serviço e turismo. Então, é ali que vai sofrer o maior impacto. E se sofrer, nós vamos ter desemprego no país. Então, hoje o nosso trabalho inteiro, são com todos os senadores, todas as federações estão trabalhando, porque cada estado tem três senadores, para que eles entendam qual que é o processo de aliviar as alíquotas para o setor de serviços e turismo. Está claro. Agora, questão trabalhista. O que houve no governo Temer e o que ainda está pendente a ser resolvido? O governo Temer, ele fez um trabalho maravilhoso para a reforma trabalhista. Ele deu uma flexibilização, assim, incrível. A gente não esperava por isso. Ele conseguiu fazer um trabalho, assim, olha, foi muito bom para as empresas. Foi quase uma mágica, né? Não, foi. E nós não imaginávamos, né, Gustavo? Aliás, até Gustavo, assim, falando do coração, eu não imaginava que à frente da Federação do Comércio eu estaria discutindo uma reforma tributária e uma flexibilização da lei de trabalho. Porque é tudo muito emperrado. E nós precisamos agilizar o Brasil, precisa crescer. Então, esse movimento que foi feito foi excelente. Existem alguns pontos a se discutir? Sim. Nós entendemos que existem alguns pontos a se discutir. Por exemplo, o sindicato laboral, ele acredita que ele perdeu muito. E ele realmente perdeu porque ele ficou sem algum tipo de trabalho e receita. Então, ele ainda está discutindo essa questão. Nós, nós acreditamos que a nossa... Nós somos empresários, né? Empresário, antes dele querer alguma coisa, ele tem que prestar um serviço. Então, a gente já está mais tranquilo nesse quesito aí financeiro. Mas se existe uma discussão sobre isso, existe uma discussão sobre a convenção coletiva de trabalho, que ela precisa ser fortalecida, eu também acho que ela precisa ser fortalecida, porque ela fortalece as partes. Ali que você negocia o salário, você negocia a hora trabalhada, você negocia os benefícios de cada um, né? O comércio quer abrir aos feriados, mas o comerciante precisa ganhar para isso, ele não pode. Então, ali que você senta numa mesa de negociação e as duas partes saem normalmente conquistando as suas necessidades. Então, precisa ser, sim, discutido, está sendo discutido. Volto a falar, nós estamos trabalhando, nós aí é a Confederação Nacional do Comércio. Ela está trabalhando efetivamente com as centrais sindicais para discussão de um modelo sindical mais simplificado. e menos judicializado, porque tudo vai para a Justiça do Trabalho, Justiça do Trabalho, Justiça do Trabalho. Tem que reduzir isso e colocar na mão da que cada conselho entenda e faça a sua parte. Nadine, a conversa está ótima. Eu sei que a gente tem muito o que escutar e o que aprender aqui com você, mas nós já estamos chegando aí a praticamente 50 minutos de programa Conexão Empresarial. Nós temos mais uns 10 minutinhos aí para a gente poder finalizar. Eu gostaria que você focasse em contar para a gente o que é a FEComércio, o que está associado à Federação do Comércio, quais são os serviços e as ações que ela presta para o setor do comércio. E mais do que tudo, eu sei que os impactos das ações que a Federação presta não são só para a área do comércio, é para o Estado como um todo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de um SENAC da vida, a importância de um SESC da vida, a importância do Sistema S para o Brasil. E aí eu estou pontuando isso. Houveram várias discussões aí, principalmente no governo anterior, sobre a questão do funcionamento do Sistema S. Talvez um dos únicos formatos de gestão e de ação recorrente que funciona neste país é o próprio Sistema S, o SEBRAE, o SESC, o SENAC, enfim, é uma usina de transformação. E isso eu sei porque eu acompanho e me vejo. A sua explicação sobre o que é, o que faz e o que a gente pode esperar. Gustavo, eu queria mandar uma mensagem para todos os empresários de Minas Gerais. Vocês, empresários, que apoiam financeiramente o Sistema S. O Sistema S é privado, o dinheiro é do empresário, não me interessa se o empresário é grande, é médio ou é pequeno. O dinheiro é feito por vocês para um trabalho social maravilhoso. É maravilhoso, Gustavo. Eu estou à frente há um ano. O trabalho do SESC de alimentação, nós levamos, esse ano nós devemos levar quase 10 milhões de quilos para pessoas que não têm alimento. Nós temos um trabalho social maravilhoso, educação, educação básica, criar. O criar é aquele momento em que a mãe e o pai vai trabalhar e deixa a criança para aprender um pouco mais e para ter uma diversão. Então, assim, o sistema, ele é maravilhoso. Quando você vai falar de Senac, você vai falar, nesse um ano, gratuidade para garçom, comim, cozinheiro, ajudante cozinheiro, chefe de cozinha, coquiteleiro. Nós estamos fazendo isso tudo. São 20 mil vagas. Outra coisa importante que as pessoas não sabem. A receita do Senac, que vem do empresariado, 67% dessa receita é obrigada em dar em mão de obra em aulas gratuitas. É gratuito. Então, por favor, procure o Senac para você aprender do básico ao MBA. Nós temos essa função, é obrigação nossa. Esse dinheiro vem do empresariado para que nós tomamos conta dele. E quero falar que nessa gestão nós estamos fazendo com muita transparência, com muita tranquilidade, tentando incentivar o ensino básico das crianças, tentando traduzir todas, a maioria das aulas do comércio de bens, serviços e turismo com gratuidade. Então, uma cozinheira, eu quero aprender a cozinhar, vai ser gratuito e depois ela vai estar colocada no mercado para que ela possa ter um emprego digno, um salário melhor e assim vai. Então, nós temos o papel da Federação do Comércio, que eu já falei, que é a defesa do empresariado. Pode ser jurídico, pode ser uma defesa de interesse de um contato com o governo para discutir um imposto. Quer dizer, nós temos hoje na Federação do Comércio toda uma estrutura jurídica, uma estrutura de comunicação. Nós temos como apoiar o empresário no momento que ele precisa de um capital de giro. Então, a Federação, eu não falo que nós estamos prontos, mas eu falo que nós estamos nos preparando para atender muito bem o empresariado. Temos aí algumas deficiências, mas que a gente está trabalhando em cima delas, não vou falar que tem perfeição, porque numa gestão você tem que trabalhar efetivamente em cima das deficiências. Nós estamos crescendo nisso, tentando melhorar o mais rápido possível. Vamos aumentar as nossas unidades no interior. São mais sete cidades que vão receber SESCs. E no SESC aí, recebe esporte, cultura, lazer, entretenimento, educação básica. Isso tudo, assim, o dinheiro que hoje a Federação do Comércio, o SESC e o SENAC, detém, ele está sendo 100% investido para o retorno do empresariado. Seja ele para o trabalho efetivo que a gente tem que fazer para o empresariado, ou então, na ponta para o comerciário, ou para aquela pessoa que trabalha no serviço, no turismo. Então, é isso que eu estou tentando traduzir. Nós estamos focados nas reivindicações do empresariado. Tivemos várias reuniões, empresários chegaram para a gente e falaram, olha, eu não tenho mão de obra, quando eu tenho ela não está qualificada. Então, nós estamos focando na qualificação, na mão de obra, em colocar um pessoal para dentro do comércio mais, assim, mais bem treinado. Eu queria falar que o comércio abastece, o comércio, serviço, turismo, abastece aquele primeiro emprego. É o emprego mais difícil, é que a pessoa, ela precisa do salário, precisa trabalhar, mas não sabe nada. Então, a nossa obrigação é ir vagarosamente construindo essa pessoa para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, porque ela melhorando o trabalho dela, logicamente, o comerciante vai ganhar mais, o empresário vai ganhar mais e ela vai poder ascender na questão salarial, que é o que a gente pretende. E o cliente vai ser mais bem atendido. Com certeza. Caro Nadinho, eu queria te agradecer. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa sua jornada na Fê Comércio vai ser extremamente profícua. Obrigado. Você vai ter muitos bons momentos dessa plantação que foi feita. Eu estou sabendo o que você pretende fazer, não apenas pela Fê Comércio, mas principalmente pelos associados, pelo desenvolvimento econômico com qualidade do nosso Estado. Então, o que eu quero te falar é que você está aí num ponto, numa posição de extrema importância para toda a cadeia produtiva de Minas Gerais, entendo que você, com toda a vontade, com toda a capacidade, vai conseguir fazer um trabalho revolucionário dentro da Fê Comércio, principalmente após todas essas passagens que a gente sabe de arranhos, de arranhados que foram criados, de machucados que foram criados. Eu não tenho dúvida que você vai ser um dos principais representantes que a gente tem na sociedade civil, na sociedade organizada, com sucesso. Te agradeço por estar aqui no Conexão Empresarial. Sucesso na jornada na Fê Comércio. E obrigado. Valeu. Ô Gustavo, eu que te agradeço muito pelo apoio e é muito importante esse apoio seus, porque divulga o nosso trabalho e nos incentiva a fazer melhor. Muito obrigado. Obrigado, Nadinho Donato. Até o próximo Conexão Empresarial.